Bom, isso é uma nova concepção em termos de atendimento. Aqui o cidadão, o nosso público interno, o público externo, terão um ambiente mais humanizado. O criminoso não terá qualquer contato físico com vítima, testemunha. Teremos uma sala para a Ordem dos Advogados do Brasil, teremos uma sala para a Brigada Militar. Enfim, é uma nova concepção de atendimento em termos de polícia civil. Já temos prédios com essa concepção em Porto Alegre, a Central de Polícia de Canoa, a Central de Polícia de Novo Hamburgo, Taquara e agora aqui Caxias, com previsão de final dessa obra para setembro do ano que vem. Essas viaturas resultam da consulta popular. Na nossa visão democrática e ampla, universal, de participação no nosso governo, elas são viaturas que vão contribuir para a visibilidade policial, porque é importante se falar em visibilidade. Nós, nós temos que trabalhar com investigação, com prevenção, todas essas características técnicas de polícia. Mas quando se fala em visibilidade, em viaturas que possam circular, é transmitir segurança às pessoas, transmitir sensação de segurança também. Além dessas viaturas serem ferramentas, instrumentos de tornar mais eficaz a segurança pública, também são instrumentos de tornar, de tranquilizar a população com a presença das nossas polícias. Legenda por Sônia Ruberti